Os tempos já chegado são, os dias Deus abreviou. Bem perto está a consumação das promessas que Deus anunciou. O nosso rei não tardará, virá do céu com resplendor. O povo santo ao pelo lhe dirá, sim, vem, amado Senhor. Os que servirem ao Senhor com glória aparecerão. No reino eterno de amor, com o sol eles resplandecerão. O nosso rei não tardará, virá do céu com resplendor. O povo santo ao pelo lhe dirá, sim, vem, amado Senhor. Quem tem ouvidos para ouvir, atenda o Espírito de Deus. O nosso rei não tardará, virá do céu com resplendor. O povo santo ao pelo lhe dirá, sim, vem, amado Senhor. O povo santo ao pelo lhe dirá, sim, vem, amado Senhor. Obrigado.